Pai do Senhor Jesus, amém? Os sugestos colocam a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Atos, capítulo de número 22, versículo de número 29 que diz assim, Imediatamente se afastaram dos que estavam para o inquirir com as soites, o próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano porque o mandara amarrar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus deu livramento para Paulo. Deus não permitiu com que Paulo nessa situação fosse açoitado. Eu não sei o que estavam armando contra você, arquitetando, planejando, tentando executar contra a tua vida, mas através dessa palavra o meu Deus diz para você, o nosso Deus fala para você que Ele está te livrando. Como Ele livrou a Paulo desses açoites, como Ele não permitiu com que o comandante tocasse em Paulo e nenhum dos que com ele estava. Deus está dizendo para você, eu estou te livrando. Até armaram contra você, até arquitetaram contra a tua vida, mas eu vejo o meu Deus, o nosso Deus, trazendo livramento para pessoas aqui, dizendo, eles não vão ramando, canta, eles não vão te tocar, eles não vão conseguir ter êxito contra a tua vida, pois eu, o Senhor, sou livramento na tua história. A Bíblia diz que ao saber que Paulo era cidadão romano, eles ficaram receosos, eles tiveram medo e soltaram Paulo. Deus vai fazer alguma coisa acontecer aí para os teus inimigos saber que Deus é na tua vida, sabia? Eu não sei o que é que vai acontecer, mas existem pessoas que vão ver que Deus é na tua história e elas vão ficar com medo, elas vão ficar receosas de tocar em você. Deus vai permitir alguma situação para que pessoas teimam em falar teu nome, para que pessoas teimam tocar em você, porque quando Deus quer, irmãos, Ele livra dos açoites, quando Deus quer, Deus livra das calúnias, quando Deus quer, Deus livra das difamações, e eu vejo Deus dando livramento, a palavra é essa, para pessoas que estão me ouvindo agora. Deus não permitiu com que aqueles açoites chegassem até Paulo, porque Deus foi livramento na vida dele, Deus usou aquela situação para livrá-lo, Deus está dizendo para você, eu estou usando situações, eu estou trazendo sobre a tua vida, vida, coisas que pessoas vão olhar e vão ter medo, tocar em você, quando souberam da identidade de Paulo, quando souberam que Paulo era cidadão romano, eles temeram, existem situações que Deus cria, viu, para os inimigos saberem sobre você e temerem tocar em você, porque eu vejo Deus mostrando poderosamente o que é na vida de pessoas aqui, declara comigo, Deus vai mostrar que está comigo, e pessoas vão temer se levantar contra a minha vida, porque não é sobre você, irmãos, é sobre a presença que anda contigo, é sobre o Deus, a ramando canta, a rabacanta, que anda com você, o Deus que permite situações para assim te livrar, o Deus que permite situações assim para te guardar, o Deus que permite situações assim para que os teus inimigos não toquem em você, através dessa palavra Deus diz para você, eu estou permitindo situações para que eles não te toquem, para que eles assim temam, aleluia, diante da tua presença, porque quando Deus quer, Deus usa de qualquer estratégia para dar livramento para o seu povo, viu, não penso em você que Deus não usa não, porque Deus usa, aqui Deus usou a identidade romana de Paulo, mas na tua vida talvez seja um livramento, na tua vida talvez seja uma justiça, na tua vida vai acontecer alguma coisa, que Deus vai mostrar para os teus inimigos que ele é contigo e vai calar muitos deles que estavam se levantando contra você, você chegou para você saber que Deus está falando contigo, você chegou a dizer, Deus eu não estou mais aguentando, eu não estou mais aguentando tanto levante, Deus eu não estou mais aguentando tanta calúnia, Deus eu não estou aguentando mais tantas conversações com meu nome, Deus está dizendo, fique em paz minha filha, fique em paz porque eu sei o momento certo para paralisar esta pessoa afrontosa, lembra que quando Davi estava ali diante de Golias, a Bíblia diz que Golias afrontava, ele era afrontoso, viu, ele afrontou Israel durante 40 dias irmãos, pela manhã e pela tarde ele vinha afrontar Israel, mas quando ele estava diante de Davi também, ele afrontou o Davi, mas Davi ali se levantou em nome do Senhor e Deus derrubou aquele gigante, Deus está dizendo para você, vai ser no meu nome que eu vou derrubar esse gigante, pode estar vindo com afrontas, pode estar vindo com ousadia contra você, mas o Senhor vai parar, declare comigo hoje o meu Deus está paralisando os meus inimigos, Deus não deixou com que Golias tocasse em Davi, Deus não deixou com que o comandante, os homens que com ele estavam, tocassem, açoitassem em Paulo, e o Senhor disse para você, eu crio situações para que pessoas não te toquem, porque a vontade delas é te tocar, a vontade delas é realmente para você sofrer, a vontade delas é realmente executar o plano maligno delas, mas o Senhor diz para você, eu te livro, não precisa rabacanta, arastudecanta, você temer, existem pessoas que estão recebendo o livramento agora de Deus, porque Deus sabe criar situações, vai ter gente que vai olhar para você de longe e vai dizer, eu não vou mexer com ela não, eu não vou mexer com ele não, porque eu já vi que Deus é na vida dele, porque eu já vi que Deus é na vida dela, Deus vai começar a mostrar que é contigo, Deus vai começar a mostrar que é na tua vida, porque é assim que Deus faz irmãos, quando Deus quer mostrar, não há quem possa invalidar, não há quem possa impedir, você lembra quando Deus começou a mostrar que estava na vida de Mardoqueu e na vida do povo judeu? Zeres disse, é, você já começou a cair diante de Amã, se ele for da linhagem dos judeus, acabou para você, porque ela compreendia que era um povo que não andava só, e Deus está dizendo, vai ter gente que vai compreender que você não anda só, vai ter gente que vai ter que compreender que eu sou Deus na tua vida, porque vai começar a cair diante de ti alguns inimigos, algumas tramas vai começar a cair diante de ti, mas não é por causa de você, mas é sobre quem anda com você, é a presença que está em você, é Deus quem vai fazer os inimigos perder a força, eu vejo inimigos de pessoas que estão me ouvindo agora perdendo as forças, Deus não permitiu com que Paulo fosse a soitado, irmãos, Deus quebrou aquela sentença, isso é forte, é de Deus, existem sentenças que estão sendo quebradas, existem sentenças que estão sendo anuladas, existem sentenças que estão sendo aniquiladas, o laço quebrou e você acabou de escapar, porque quando Deus quer livrar, Ele livra, porque quando Deus quer proteger, Ele protege, Ele diz para você, está descendo sobre a tua vida um livramento, está descendo sobre a tua vida uma proteção, e essa proteção, esse livramento é espiritual, mas Deus usa de situações também, viu, para livrar o seu povo, e Ele está usando de situações para te livrar, é lindo como você vai ver Deus agindo, é lindo como você vai ver esse gigante cair na tua frente, é lindo como você vai ver inimigos teus recuando, dizendo, eu não vou tocar nele, eu não vou tocar nela, porque ele e ela não andam só, eu vejo sobre a vida dele, eu vejo sobre a vida dele uma grande luz que ninguém pode tocar, você sabe quem é essa luz? Essa luz é Jesus, e Jesus começará a se manifestar para os teus inimigos entenderem que você não anda só, porque realmente, irmãos, se Deus não andasse contigo, eles teriam êxito, eles conseguiriam te destruir, mas como Deus anda com você e caminha contigo lado a lado, através dessa palavra, Ele diz para você, eles não conseguirão ter êxito, ó glória, eles não conseguirão te destruir, porque enquanto eu for o teu Deus, enquanto eu for o teu pai, enquanto eu for o teu amigo, ninguém toca em você, não há quem te toque, não há quem paralise os planos de Deus na tua vida, pois Deus, Ele amou, mas Ele também é justiça, e Ele vai descer com justiça na terra, e vai mostrar que Ele é poderoso na tua história, que é Ele que executa a justiça, que é Ele que faz o sobrenatural acontecer, como a mamãe teve que contemplar o livramento de Deus sobre a vida de Mardoqueu, como também, aleluia, esse comandante teve que contemplar o livramento de Deus sobre a vida de Paulo, pessoas vão ter que temer, e vão contemplar também que Deus é na tua vida, se você crer, declare amém, que Deus te abençoe.